E aí, rapaziada? Chegue um pouco mais perto. Ô, dá a couve aí, dá a couve aí. Ó, dá a couve aqui. Ai, véi. Porra, rapaziada. Tô pedindo couve aqui. Tô subendo, tô subendo. Isso aqui é nosso. Cara, que isso? Já tomou uma bazucaira já. Já tomou uma bazucaira já. Já tomou uma bazucaira, entendeu nada? Não, mano. Aí pra dar bazucaira de novo, filho. Aqui é só com a 47 radinho no bolso. É, papo reto, mano. Esse mid é muito troll, mano. Ah, tu tá de sacanagem, não é possível, não. Pegar, pegar. Pega isso aí, pega isso aí. 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 Dá pra matar? Três segundos, eu tenho. Dois. Perdeu, minha família. Perdeu, perdeu. Agua coca latão, Agua coca latão. Meri. 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 God, 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 God. Errebeu, minha família. Pô, chega a bot aqui, Nuvim. Chega a bot aqui. Ah, cara. Ele não viu, ele não viu. Ele não viu, ele não viu. Errebeu, minha família. Vou colar nesse bot aí. Isso aí, esse bot que é da resenha. Vambora, vambora, vambora. Coloca a Ashe aqui. Posso flechar, Pimpão, vou flechar. Pimpão, dois sem flecha. Dois sem flecha, dois sem flecha. Opa. Juta, 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 juta. Perdeu, minha família. Na moral, ele pegou zoe, velho. Vai chover, cara. Cara, eu já te falei, cara. Ó, já te falei trinta vezes, Pimp. Eu não gosto de fazer duo boost, Pimp. Eu não sou dessas duas. Que isso, mano. Hoje eu paguei mó caro, velho. Vai te falando, já. Eu posso ir bot aqui também, mano. Ó, esse swing quer trollar, hein, rapaziada. Ó lá, ó lá a vidinha dele. Ele tá chamando, tá pedindo. Eu tô sentindo, hein. Ele tá chamando. Eu vou ficar aqui. Vou botar, vou botar. Já tô descendo aí, rapaziada. É isso aí. Não, calmou, calmou. Se tu mear, eles recuam. Ih, não recua, não. Pendeu, minha família? Pendeu? Suem, 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 suem. Deslou, deslou, deslou. Acertei o W. Eu cheguei na maestria já. Dale. Eu vou ajudar vocês puxarem. Vem na este, vem na este, vem na este. Tá bom, tá bom. 5 segundos de distância, 5 segundos de distância. 5 segundos de distância. Combo dano, combo dano. É pro player? Pelo amor de Deus. Filho, vou cobrar pro partida, vou cobrar pro partida. Ah, me tomar no cuno, velho. Tá suspeito esse novo vem aí, hein. Tá suspeito. Eu já vou lançar aquele DGzinho ali logo mais. Ó, dá um bisu no DG. Vamos olhar assim pra tu, calma aí. Vale aí pro meu Cri, ó. Ah, eu tô 6 aqui. O 3v3 é nosso. Ah, tá pra fazer player aí? Suave. Só vai, Robertinho, só vai, Robertinho. Calma aí, Cri. Tá longe pra porra. Tá longe pra porra. 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 Ai, caralho. Tem exausto, tem exausto. Tem que meter o pé, porra. Que isso, cara. Ai, porra. Flash Graves. Caralho, God. Bazuca, bazuca aí. Rapaziada, aqui vem 35 weapon no mid pra fedar vocês no bot, hein. Fazer de carregar aí, hein. Estranho, eu não tô fedado. Ah, eu pego tudo aqui, cara. Pegou tudo aqui, ó. Foda. Jô vironizando o kill. Que isso? Não, mercenário. Pega o farm e pega o kill ainda. O Jô vironizando tava na Europa, não, velho? Quem tá jogando de chaco aqui? Pô, não é pega os... É, vem aqui. Não é pega ele. Não é pega ele. Relaxa, que o pai tirando aí, cá. Eu já tô roubando tudo. Eu tô descendo. O Vladimir tá descendo também, ó. Ih, fudeu, fudeu pra mim, fudeu pra mim. Não, fudeu nada, fudeu nada. Metiu louco. De cara com ele. Uh, stunou? Porra. Caralho. Ô, e o time pra combar, hein, nuvem? Caralho. Nossa, isso aí foi coisa de duos de anos. Eu tô falando pra você pegar as oi, porra. Ó, o set tá mid aí, eu acho. É, o set tá aí, ó. Caralho. Ó, o Kong tem TP, velho. Vocês precisam ter um award boa, assim, pra ele no bot, pra ele. Quer matar ele ou nuvem? Tô no lance. Cara, a gente brinca aqui. Eu acho que o Groot tá aqui, não tá não? Não, ele tá... Ele tá pra cima, ele tá pra cima. Os caras vão fazer merda aqui, que ele brinca comigo. Eu acho que o Grevão foi pro bot aí. Ah, tá. Tô dando recalte. Tem boleiro? Caralho. Faquinha. Uff. Nossa, que ladrão. Caralho, é isso. Como assim? Ladrão? Tu não meteu essa. Worth demais, de boa, rapaziada. Pouca a pouco a garinha bate o ovo. Tá em Deus, tá em Deus. Tá em Deus da família, tá em Deus. O Grevão não fez nada aqui, família. Pode brincar em cima. Rapaziça. Aí, ó. O Grevão subiu. O Grevão deve tá se divertindo a best esse game em mim, velho. Ih, vai bater, vai bater ainda. Ih, bateu. Peraí. Já vou, mas deixa aí que eu pego. Tamo sem pressão pra rodar avançada. E eu também não tenho. Tenho pressão. Tenho pressão mid. Tenho pressão. Oh, eu tô aqui, galera. Tá sem flash, o Kriya. Tá sem flash, o Kriya. Mas o que o Kriya tá fazendo aqui? Fala pra... Eita. Tô descendo, tô descendo, tô descendo. Tô descendo, tô descendo. Ai, tomei a bolada aqui. Morreu, morreu. Sanduicheado. Tomou o sanduiche. Peguei a Ashe. Peguei o Graves. Peraí, peraí. Trampou. Eu entrei essa Ashe aí? Eu vou deixar pra tu, macaco. Pega aí. Oh, pega o... Ah, brincadeira. O vampiro, o vampirão. Fendeu, minha família. Fendeu. Flechou. Caralho. Só vazio que é em família. Caralho. É minha, é minha, é minha. Ah, esse cara aí joga muito, pô. Joga muito. Se ajudar, deixa eu vir de tropa. No limite. Aí é a tropa, pô. Ó, por falar em tropa, vocês podiam entrar na tropa aí, né? Que tropa? A tropa. Billy e tropa, velho. Ah, manda aí que nós entra, pô. Ah, revolução, caralho. Só manda aí que nós entra, então, pô. Mano, imagina a gente cair, tipo assim, é Billy e tropa. Caiu quatro da Billy e tropa no mesmo game, contra três pro player. A gente amassa os caras sem comunicação lá. A gente trola o Rondel, pô. Aí o quatro nós trola o Rondel. Depende do pro player que ele trola o Rondel. Como assim, ele? É quase um time de CBLOL por game, pô. Quase um time de CBLOL por game, pô. Ai, trolei, trolei. É, mesmo. Sabia, cara. Sabia, não dá pra confiar aqui no Pimp, cara. Ele deu um casinha desse. Ele vai lá e faz isso aí, ó. Sai que ele faz aí, ó. Deve ter caído, alô. Pimp, como que você se sente, mano, sendo a culpa do time BR no evento mundial? Tô aí. Não, mas eu tô fazendo a minha parte. O quê? Não tem como, ó. Mano, por que que tem um... Filha da puta aqui dando cover, mano? Nossa Senhora. Uma Ashe expletando. Pensamente, cara. Ó, nós faz Barão 20 aí, hein, mano. Se pá. É, depois eu pego esse Blue aí, sei lá. Ah, eu deixo pra tu esse aí. Tá... Tu merece esse game aí pelo seu pick. Mano, tá chegando uma redençãozinha aí, rapaziada. Ah, porra, é. Só chegou mesmo. Tá, a Vlad fechou e preste a minha? Não, ainda não. Tá. Tem que chegar aqui. Nossa, meu dia não chega tão rápido, velho. Mano, chega pra um ralinho aqui, hein. Ó a cobrança, ó a cobrança dele. Vai, Pimpal. Vai, meu menino. Vai, meu menino. Vão aonde, mano? Pesquedou, tem igual de baça. Foda-se. Ó, esse Aralto aí eu vou deixar pra Deus, mano. É nóis. Vou de farm. Não, não, não. Foda-se. É, só pra mostrar respeito pro Aralto. Ah, tá. Demorou. managed again. POP, 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 POP. POO Já hiffei minha ult aqui, velho. Nilton, tá o 7. Nilton. Nós botas sem dó POP. Voltando, voltando. POP, POP. Cara, tinha flash ainda, mano. A gente foi mais bad, a gente foi mais bad. 憤pa, lá, tem ult? Pô, mas não vai falar o Baron. É em Deu, minha família. Já manda a Maestria já, pra eles entenderem que é nosso. Mano, não junta não, velho. O Vladimir vai entrar aí, cara. Temp top, temp top. Termina isso aí. Não vai dar pra terminar isso não, pimpão. Ah, vai ter que dar, mano. Os caras tão dando lixo aqui, ó, velho. É em Deu, minha família. É em Deu, minha família. Vem saindo, vem saindo. Ah, meteu o pack, meteu o ralinho, meteu o ralinho. Caralho, Lynx. Você usou algum programa ou você digita? É? É macro, certeza. Certeza. Você acha que faz conta na hora assim? Nunca? Ninguém é tão bom com matemática, não. Todo mundo que joga lá não tem nenhum remédio. Mano, olha a build do Swain, hein, moleque. Não tô pra mid, não, velho. Só fica puxando mid, é cheio. Mas o Swain tá entregando o jogo. Subiu? Tanque pra caralho. Perdeu, minha família. Eita, porra. Vou de beijo já, campeão. Vai de beijo aí. Vai, vai, vai. Vai logo, vai logo, vai logo. Ô, no, vem na moral. Pegar o Zui próximo de R.M. Humilde. Tá, mas é aquela história, né? Na amizade. Um game eu carrego, outro game é tu. Que isso, mas é um... Pô, aqui tá outro jogo. Eu peguei um main, velho. Pô, mano, a gente usou nossas duas cartas a trunfo, pô. É só uma. Esse jogo é da minha cura, mano. Vai, velho. Ai, caralho. Smite, 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 smite. Ganhar, perdi aqui. Boa. Mano, ganha logo, o que o Pipo tá falando. Ganha logo, ganha logo. Caralho, nunca perdeu jogando junto, né? Todo mundo. Caralho, caralho. Eita, porra. Peguei... Não, peguei ninguém. Eu vou focar o tanque, porque eu sou esse cara aí que vocês estão vendo. Tá, deixa pra fora, né? Pudas. A gente tá tentando pra frente, é milhão? Que que é isso? Caralho, que time lixo, mano. Me ajudou. Não, calma aí, Ed. Calma aí, Ed. Ah, ok. Uma Qzinha. Ah, na próxima eu vou de Soraka, pode ser? Mano, vamos quebrar só as tuas aí, se matar geral no Nexus. Sem matar geral? Foda-se. É, vamos se matar geral. É, pro YouTube. Tá meldando ali. Vai, deixa os minions aí, vai. Foda-se. 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 Revolução, Revolução, olha a tropinha. Revolução, velho. Foda-se. Dale, dale, família. É isso, gente. Revolução eles. É, Revolução nos caras lá, velho. Dale. É, Revolução. Boa, mano. Se pegar zoe de novo, caralho, tá já show. Pô, tá até estranho, até estranho. Dale, 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 dale. Vou banir caçadinho pra pegar zoe. Se o cara pegar Yapo, aí eu fico no chão. Aí, filho, vou ficar na torre e tu vai do resto. Que isso? Não, mas aí tu pega o Chaco, pô. Deixa pra depois. Aí, se conteram, cara, não te zoe. É, mas tu vai querer usar nossas duas bazucas lá na primeira partida? É. Não vai dar nem graça, pô. Não vai dar nem graça, tu sabe.